Hoje vamos destravar o GEL-X Vou mostrar pra vocês a diferença de estar pegando comigo um aparelho desse ou com outro vendedor qualquer É um procedimento bem simples, mas que, pelo que eu vejo, quase ninguém sabe fazer Talvez porque precisa de um material específico pra estar trocando a firmware dele Mas, em todo caso, vou estar mostrando aqui o destrave do Neo-GEL-X Então ao invés de ter 20 jogos na memória, que é o que vem com ele, você vai ter todos os jogos E ainda pode colocar até emuladores de outros consoles, de CPS 1 e 2 Beleza? O que vamos precisar é de um adaptador SD Isso mesmo, um adaptador SD, um simples adaptador SD Só vamos inverter ele, vamos ter que abrir ele e modificar, inverter alguns pinos Que aí ele vai funcionar no Neo-GEL-X Se a gente colocar ele agora, por exemplo Deixa eu ligar o aparelho aqui e mostrar Que ele não vai funcionar, que ele não vai ler o cartão Aí, modificando ele, ele consegue ler o cartãozinho, tá? Tá? Tá ligando Você pode ver aqui, bem de onde que tá ali Neo-GEL Quando você coloca o cartão adaptado Eu coloquei aqui, agora nada mudou, né? Por quê? Porque é um adaptador SD comum, não é compatível com Neo-GEL-X Então, vamos modificar ele, que aí vai funcionar aqui Tá bom? Então Vamos à obra A primeira coisa que você tem que fazer Abrir o cartãozinho SD A primeira coisa que você tem que fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.